E olha só, gente, hoje a gente está recebendo aqui no estúdio a jornalista Jamile Menezes, que é responsável pelo portal Sotero Preta, o primeiro portal de notícias voltado prioritariamente para a divulgação da produção cultural negra aqui de Salvador. Tudo bem, Jamile? Tudo bem, obrigada pelo espaço. É tão importante esse programa para reverberar nossas vozes femininas. É verdade. E conta aqui pra gente, você, primeiro que eu quero falar de você, e você é jornalista com vasta experiência em veículos de comunicação, em assessorias de comunicação. Isso, eu sou jornalista de 16 anos e sempre atuando na parte da assessoria de comunicação com mais força, com mais oportunidades. E aí nessa assessoria de comunicação eu trabalhei sempre com cultura. Sempre foi o foco do meu trabalho, cultura, desde há 16 anos. E é daí que surge a ideia do portal. E o portal Sotero Preta, então, é esse espaço que surge também pela falta, né? A gente não se via tanto na televisão, nas mídias, nos portais. Então, surge, é aquilo que a gente aprendeu dentro do movimento negro, que é a gente estar por nossa própria conta. Então, se não existe, a gente vai lá e faz, né? E faz. E foi justamente isso. Lá em 2016, foi quando eu criei o portal, dia 10 de outubro de 2016, a gente tinha uma ideia que, eu trabalhando na assessoria de comunicação, eu via que tinha muito pouco espaço para os artistas negros que eu assessorava, por exemplo, ou para outros artistas negros e negras que outras colegas assessoravam. Então, buscava sempre um espaço para reverberar aquele projeto, para colocar aquele projeto no ar, para ter a memória daquilo na internet. Isso é importante para o fazedor de cultura, é importante para o artista ter a memória daquela sua realização. E, por conta disso, eu vi que tinha um espaço ali que não estava sendo preenchido, que era justamente um veículo de comunicação que completasse toda essa potência cultural negra que é Salvador e que a gente pudesse ter um espaço onde a gente pudesse se ver, como a gente se vê, como a gente fala, com a nossa cara preta, bonita lá, com a nossa cultura, com a nossa história de ancestralidade. E aí foi nesse dia que eu decidi realmente criar esse portal. Ah, muito bem. Por lá a gente pode acompanhar exposições, shows, tanto a divulgação quanto a cobertura também, esses eventos culturais, mas amplamente culturais. Isso, audiovisual, dança, música, empreendedorismo também é uma categoria que a gente abarca. É tudo que a pessoa negra, o fazedor de cultura negro e negra faz, um projeto, um evento, uma ação, é um portal voltado para todo esse fazer cultural da população negra aqui em Salvador, que tem muita coisa sendo feita e tem muita coisa que a gente tem, a gente entende que na assessoria de comunicação, aquele fazedor de cultura não tem um recurso apropriado para bancar uma assessoria de imprensa. Então, entra em contato direto com o portal, eu como sou jornalista acabo fazendo esse papel, faço o próprio release do artista, porque eu entendo que é importante que ele esteja naquele espaço ali. Então, a gente também tem essa abertura para quem não tem esse recurso, para quem não tem essa possibilidade de ter uma assessoria de imprensa, digamos assim, né? Mas aí o portal é esse espaço para esse fazedor de cultura negro e negra. Muito bem. E você tem equipe ou é eu-quipe? Eu-quipe. Eu-quipe desde 2016 com algumas contribuições, colaborações. A gente tem colunistas fixos hoje também no portal. A gente já teve também a parceria com algumas universidades para que estudantes de jornalismo possam fazer conteúdo, produzir conteúdo para o portal, que também é importante para a formação dele e para o currículo ter um produto dele postado e publicado em um veículo de comunicação conhecido, né? Então, esse é o portal Sotero Preto. É de todo mundo, mas é que é especialmente para nós, pessoas pretas, que fazemos cultura na nossa cidade, na região metropolitana também. Eu comecei só com Salvador, mas cresceu. A demanda para a região metropolitana cresceu. E a demanda para o Estado está chegando. E eu não sei se a gente dá conta, mas eu acho que esse ano é um ano muito especial para a gente no portal Sotero Preto, porque é um ano possivelmente de investimento, de crescimento e é o plano da gente agora. Eu ia falar justamente sobre isso. Dois assuntos que eu ia falar, você já trouxe um pouquinho para a gente, que é o portal Sotero, mas assim, abrange também outras cidades, né? Isso, região metropolitana também. Muito bem. E também, assim, acho que uma dúvida que paira sobre a cabeça de muita gente é como é que o portal se mantém. A gente sabe que as coisas para quem é preto e que faz conteúdo preto é, infelizmente, ainda um pouco mais difícil. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que você consegue ainda manter aí o portal. Gente, eu não estou fixamente no portal, somente com o portal, né? Eu tenho o meu trabalho e eu mantenho o portal mais com publicidade. Eu cheguei com a proposta de promover a afropublicidade, que seria a publicidade dos afroempreendedores, aquelas pessoas que têm empreendimento, né? Que têm, nas diversas categorias, nas suas mais diversas qualidades, que eles possam fazer anúncios e projetar isso no portal. Então, a gente tem também essa abertura da publicidade dos afroempreendedores e abertura para qualquer marca que queira divulgar, que queira associar a sua imagem ao público específico do portal Sotero Preta, que é a comunidade negra de Salvador e da região metropolitana. Então, a gente tem, basicamente, é a publicidade, mas que mantém hoje, que segura a onda do portal, além da nossa disposição, 24 horas. É, pois é. Não tem horário para entrar, não tem horário para sair, não bate ponto. É 24 horas na notícia. A notícia chegou, a gente tem rede social também, então é tudo... E para quem quer virar assunto, para quem quer virar pauta no portal Sotero Preta, como é que faz para entrar em contato com vocês? O portal Sotero Preta, arroba gmail.com, o arroba portal Sotero Preta, e lá no site, portal Sotero Preta.com.br, tem o meu contato direto, e a pessoa pode falar, eu recebo pauta por e-mail, eu recebo pauta andando pela cidade, eu recebo pauta pelo zap. É de qualquer forma, a gente tem que ter essa abertura para a produção. Tem a notícia, tem a realização cultural, é feito por uma pessoa negra, é feito por um profissional negro da cultura, a gente tem que ter esse espaço, essa abertura, para chegar das variadas formas. É verdade, os portais pretos existem, o Sotero Preta é um deles, é esse primeiro portal mais voltado para a cultura negra de Salvador, mas ao longo aqui do Baudiboli a gente vai trazendo outros, porque a gente também... é um monte de coisa, né, Jair? É muita coisa, muita coisa. E a mídia negra também é uma mídia que precisa ser muito fortalecida, é uma mídia que tem chegado muitas coisas, depois do portal vários outros chegaram também, alguns foram ficando pelo caminho, porque é uma luta difícil, é uma luta difícil, exige dedicação, exige compromisso, exige vontade, muita vontade de fazer, que é o que mantém hoje a gente fazendo desde 2016. É a vontade de ver essa coisa bonita no ar, é a vontade de ver nosso povo no ar, sorrindo, feliz, realizando, e não apenas nas páginas policiais e nas páginas de violência na cidade. Nós somos muita coisa. Obrigada, viu, Jamile? Eu que agradeço, Val. Vida longa aí ao Portal Satera Preta. Eu que agradeço.